A PECAM lançou em todas as unidades, né, a qual a gente tem aí nas 14 unidades, a campanha Verão Laranja. Então a gente tá com nossos encartes falando da prevenção do câncer de pele, né, esse ano, levando também a nossos agricultores, a importância deles estarem nos cuidando. A gente sabe que muitos saem cedo e lá na agricultura não tem. Tá muito quente, não vou, né, eles façam chuva, façam sol, eles saem cedo. Pro seu trabalho, né, pra realizar o seu trabalho. E muitos de nós ainda não tem o hábito de passar o protetor, né. Então a gente tá aí com a nossa campanha, levando a todos os usuários, a todas as pessoas que moram no interior, chamando atenção pra essa campanha, que é tão importante. Você vê, hoje a gente tem muitos usuários com câncer de pele, né, a gente atende bastante gente. E isso começa lá desde cedo, né, desde pequeno. A gente tá passando o protetor solar, tá tendo isso como hábito. Vou sair de casa, vou passar meu protetor solar, né, vou me cuidar. Afinal de contas, se a gente não tirar um tempo pra cuidar da nossa saúde, depois vamos ter que cuidar da doença, né. E algo também importante de destacar é que não importa a tonalidade da cor da pele, todas elas necessitam do mesmo cuidado. Com certeza, né, com certeza. Se eu sou mais moreno, se eu sou mais claro, não quer dizer. Todos nós precisamos nos cuidar. Passar o protetor. E a gente sabe que isso não é tão barato, né. E daí muita gente não consegue comprar. Mas façam a pesquisa. A gente sabe que nas agropecuárias, principalmente, tem aquele mais barato. Sempre tem promoções. Então, vale a pena, pessoal. Porque depois é bem mais dolorido, né, cuidar da doença, né. Verdade. E como tu falaste, né, Neiva, independente da idade, o câncer de pele tem atingido todas as faixas etárias. Pois é. Eu costumo dizer que há 7, 8 anos atrás a gente chegava até nós, pessoas com mais idade, né. Era 50 anos, 60 anos, 70 anos. E hoje não tem idade, né. Câncer tá aí pra todas as idades. Eu tenho lá crianças de 5 anos, de 6 anos, claro, vários tipos de patologias. Não somente o câncer de pele. Mas a gente diz que, se a gente pegar como hábito, né. Vou sair, vou passar o protetor. Se esse for um hábito, a gente vai fazer todos os dias. Vamos também tomar por hábito, antes de sair, passar o protetor solar. Levar um boné, levar um chapéu, uma sombrinha, né, vai sair no sol, pega uma sombrinha, né, sai com a sombrinha. Também é um jeito de se cuidar.